Fala galera do YouTube ou do Instagram, é isso aí meu amigo, Instagram Musical de Tio Karina expandindo seus horizontes junto com meu amigo Adilson, eu vou tá aqui agora, se você tá no YouTube eu vou tá lá no Instagram, se você tá no Instagram eu tô aqui no Instagram e eu vou tá aqui trazendo pra vocês pessoal dúvidas que a gente vai tirar durante a semana, durante o mês, vai depender da galera, ajudar o pessoal que é iniciante, trazer música, fazer enquete aqui, a gente aqui, eu e o Adilson, eu vou tá postando alguns vídeos, o Adilson também, então vocês vão acompanhando, lembrando, vou tá trazendo aqui vídeos ensinando, vídeos tirando dúvidas, mostrando os vídeos do YouTube, porque os vídeos do YouTube é no YouTube, Instagram no Instagram e eu vou tá ajudando vocês, a gente vai tentar fazer live, mesmo que tenha duas, três, quatro pessoas, não importa, o importante é que a gente vai tá tentando ajudar o pessoal que é iniciante a tocar esse instrumento maravilhoso, já que só vai ter ocarina, não gente, vai ter ocarina, vai ter flauta, os instrumentos que a gente tratar no canal, mas outros instrumentos, você aí que toca ocarina, quer também colocar vídeos aqui, pode mandar pra gente que a gente vai tá colocando, e é isso aí, muito obrigado pela atenção de vocês, agora aqui no Instagram ou no YouTube, não precisa seguir nem nada, é só acompanhar, ah, mas eu não quero seguir vocês no Instagram, não segue, quer acompanhar as músicas, acompanha, acompanha o canal, só que se você é inscrito ou segue, você vai receber em primeira mão, se não, você vai acompanhar depois, muito obrigado pela atenção de vocês, e é nóis, aguardem aí que vai ter muito conteúdo pra ajudar vocês que é iniciante, você que já toca, e todos nós, muito obrigado pela atenção, fiquem na paz e como sempre, e que a música esteja sempre com vocês.